Olá, olá! É um prazer mais uma vez estar cantando aqui. Deixarei hoje, antes de cantar, alguns abraços. O cachorro aqui tá animado. Um abraço em especial para duas meninas que eu conheci no aplicativo Smully, que é a Priscila, ela é de São Paulo. Priscila, um abraço pra você. E também a Drica Domingues. Também deixo aqui um abraço em especial para o Claudio Lusa, de Alto Alegre. Também para o Edson Will. Ele está morando agora, eu creio que em Blumenau, Santa Catarina. Meu caro, obrigado por me acompanhar. E você que tem me assistido e não comenta nada, por favor, deixe lá um comentário. Seja um bom dia, boa tarde, boa noite. Uma vírgula, um ponto, não importa, mas dê lá um sinal de vida. Ficarei muito feliz e é bom isso pra gente, que produzimos conteúdo, que o YouTube entende que há participação, tem pessoas assistindo, tem compartilho pra mais pessoas. E aos demais também, um abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela companhia de vocês aqui. Se inscrevam no canal e curtam se gostarem. Vamos louvar! É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto Adorar a Deus quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca No vento sem direção Virar um andarinho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam E o que se pede não volta E o que se pede não volta O que fazer O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória É quando a vitória não chega É quando a vitória não chega Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto Adorar a Deus quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar quando lhe falta tudo É adorar quando lhe falta tudo